Deixa eu ver o emblema aí, Vitão, por favor. Faltou alguma coisa, ô Furano? Caramba! Não? Porra! Nossa! Porra! Sensacional! O outro já tinha ficado legal também, né? Nossa! Ah, isso é animado ainda. É do mesmo rapaz o outro? É, é. Nossa, ele é genial. O Lipner é foda, cara. Desculpa, ele é genial. Peraí que tá falando foda no microfone. Nossa! Muito foda. Nossa! E você que tá assistindo o programa, se você quiser resgatar esse emblema, é só você entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código GBRIGS, tá bom? Você tem 24 horas pra fazer isso, depois a gente para de emitir, só vai ter acesso quem resgatou nesse período. Se quiser mandar uma mensagem pra gente, fica à vontade, tá aí no... Vai lá, fica à vontade. Depois eu te mando em alta, se você quiser também. É, o que eu tava falando. Ah, se quiser mandar uma mensagem pra gente, tá fixado aí nos comentários da live, demorou? Desses aí que aparece, qual que tu acha? Qual que tu ficou mais marcado no seu coraçãozinho? Uma pergunta meio cretina, né? Não. Acho que... Buzz Lightyear... Aí, né? Cosmo, o pessoal gosta. Agora eles gostam muito do Brook, né? Puta, cara. É que todos são foda, na verdade. O Samurai Jack ali, por exemplo, eu tô revendo, cara. Samurai Jack? Revendo o Samurai Jack. Sim, quando eu era molecote, eu via, passava na TV. Eu não lembro qual canal. Mas eu lembro que ele era denso. Eu lembro que ele tinha umas paradas assim que tu podia ver como criança e tu podia ver como um adulto. Sim. Tá ligado? Eu lembrava disso. Daí eu fui, tô assistindo devagarzinho lá. Você sabe que é Jane Tartakovsky, que é o criador do... Fez o Clone Wars, fez o Hotel Transilvânia, fez, acho que o Laboratório de Dexter, colaborou também. Ele é um gênio. É um gênio. Ele que é o cara que fez o Samurai Jack? Sim. E veja também, acho que é Primal. É uma animação dele. Não tem diálogo nessa daí. É genial. É um bagulho meio Homem das Cavernas, né? É, ele faz amizade com um dinossauro. Eu ainda não assisti esse. Nossa, você vai gostar. Parece sensacional também. É. Bom, mas a gente tava falando... Antes de começar, a gente tava falando aqui sobre esse lance de você ser o cara que tá lá em Teresópolis. E, bom, a tua carreira te permitiu isso. Porque assim, como eu te disse, se eu fosse o Guilherme Briggs, eu ia ficar em Teresópolis também. E os trabalhos chegam porque eu sou o Guilherme Briggs. Deve ser assim que funciona contigo. E aí, cara, você tava me contando que tem alguns compliance que não rola porque você tá lá, né? E não é... Você tava me contando também que não é sobre a qualidade do que você grava. É uma questão de segurança. É, exato. Que tem uns caras que vazam e que não sei o quê. E às vezes acaba vazando mesmo assim, né? É, é. Então... Mas como é que é a tua estrutura lá? Da outra vez você me contou que você tem um estúdio. A gente tava falando agora há pouco também sobre o microfone que você usa e tal. É... Mas assim, o fato de ficar lá, você perde alguns trabalhos, mas ganha muita paz. Sim, é isso mesmo. Eu quando fiz a decisão pelo remoto, eu não esperava que eu fosse realmente ser bem sucedido. Foi um passo de fé, realmente. Eu achei que ia diminuir bastante. Aí eu falei, ah, eu vou continuar fazendo evento, faço locução. Mas não, o remoto deu certo. É... Meu faturamento aumentou. Tanto que eu pude comprar a casa, né? E pude investir no equipamento, construir o estúdio, né? E deu muito certo. Mas eu tava preparado realmente pra dar errado e ganhar menos mesmo e ficar tranquilo, sabe? Porque o que importa pra mim é a paz, é o sossego, né? E... E...